Tem batata e tem tomate, quatro sacos é cinco reais. E vai ter tomate e batata na casa da Edneuza também. A aposentada, que cozinha para a família todo dia, diz que tem percebido diferença na hora de fazer as compras do mês. Da batata, da cenoura, no chuchu também. O chuchu está mais barato? Mais barato. As folhas verdes também, estão bem mais em conta. E a queda no preço dos alimentos foi destaque na pesquisa do IBGE sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi de 0,19% em agosto, desacelerou e chegou a 0,16% no mês de setembro. Já no acumulado do ano, a inflação ficou em 1,78%. É o menor resultado registrado no acumulado do ano até setembro, desde 1998. Para economistas, a expectativa é fechar o ano abaixo da meta. Nós temos uma meta de 4,5%. Ela pode fechar em torno de 3% ou até abaixo desse patamar, no final de 2017. Boa parte desse recuo da inflação que a gente se assiste em comparação ao ano passado, veio da contribuição de alimentos. Vários alimentos da cesta básica, arroz, feijão, carne, leite, ficaram mais baratos ao longo dos últimos 12 meses. Então, quando a gente compara o preço desse ano, está bem menor do que o preço praticado do ano passado. E isso, é claro, traz um benefício principalmente para as famílias de baixa renda. A queda no grupo dos alimentos foi a quinta seguida, influenciada principalmente por aqueles consumidos dentro de casa. O resultado é efeito da boa safra em 2017, segundo o IBGE. O destaque vai para o tomate, que caiu mais de 11% em setembro. De acordo com o IBGE, a variação no grupo dos alimentos foi de menos 0,41% em setembro. Além do tomate, as principais quedas foram para o alho, o feijão carioca, a batata e o leite longa-vida. Também teve queda no grupo da habitação em setembro, quando a conta de luz ficou cerca de quase 2,5% mais barata. Os números vêm mostrando, na economia como um todo, o emprego está começando a apresentar uma reação, surgindo novas vagas, principalmente nos informais, como já foi anunciado pelo IBGE na semana passada. Isso tudo contribui de alguma forma para que há espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a queda da inflação e disse que o resultado é reflexo da política econômica adotada quando assumiu o governo. Maria de Jesus comemora a queda dos preços. É bom porque a gente economiza para a gente comprar outras coisas que a gente tem necessidade do arroz, do feijão, que não se vende na feira, vende no mercado. Isso aí contribui também com o bem-estar da saúde, da gente fazer um bom almoço, uma boa janta.